Olá pessoal, eu estou aqui no Shopping New Bancas com a loja da Kiki, olha a banca da Kiki Ela trabalha aqui com tricô, tá pessoal? Aqui tá o WhatsApp dela, o contato Pessoal, tem cada peça mais linda do que a outra, olha essa da peça aqui pessoal Ela tem um desenho do coração cheio de pedrinhas em pérola, coisa mais linda Aí tem variedades aqui de modelos, são tamanho único, né? São tamanho único, mas que vestem aí do manequim 38 até mais ou menos 44 Dependendo do modelo aí, tá pessoal? Variedades aqui, olha Esse modelo aqui, olha, com bolsinho, está show pessoal Esse outro bege aqui, olha, que ela vai ter mais cores, bem espojadinho o modelinho Esse daqui, olha, esse vermelho aqui é um vest-leg bem compridinha Ela é manit atrás, um modelinho bem bacana Olha esse daqui, esse aqui é um mini distinto mais ou menos, né? Que você pode usar com meia, com bota, coisa mais linda E a coleção dela aqui pessoal, vai mais ou menos aí, olha Do 35 reais, de 35 reais a 38 reais Variando aí os modelos, tá? Aí vai ter aqui, olha, estoque Vai ter cores, opção de cores Cada coisa aqui mais linda do que a outra, pessoal Muito bacana Quanto tá esse vestido? O que que é? Qual seria? O pink? Esse pink? 40 40 reais, pessoal, tá muito bom o preço Um vestido desse, 40 reais O seu atacado aqui, pra sair um precinho melhor, é quanto? Esse é o precinho de atacado Precinho de atacado Varejo de atacado, mesmo valor? Não, aumenta Aumenta? Aumenta no varejo Varejo é quanto? Isso, no varejo 43 No varejo 43, no atacado, quantas peças? Acima de 3 peças Acima de 3 peças, 40 reais Esse? Esse modal? É com modal Quanto tá esse? Tá saindo 45 no atacado 45 no atacado Esse aqui é malha viscolaica? Viscolaica, tá 25 25 E esse? O longo tá 35 35 Aí ela vai ter aqui, pessoal Muita variedade aqui, olha Esse com modal vai ter várias cores aqui, olha No caramelo, no mostarda, no branco, no preto Várias cores aqui, olha Aí essas aqui também, esse vestido aqui, né Vai ter essas cores aqui, né Que não rosa Esse vestido aqui, olha Vai ter rosa, vai ter preto, verde Vai ter opção aí de cores Muito bacanas as cores E o tricô esse ano veio super repaginado, né Que que? Vem com cores vivas, cores em neon Cores vibrantes aí, olha Pra vocês que gostam aí De uma cor bonita aí Pra ficar mais alegre aí no inverno, né Que que? Porque antigamente o tricô era aquela cor neutra Só aquele bege, aquele marrom, né Esse ano veio repaginado Veio repaginado mesmo A coleção aqui de tricô A partir de trinta e cinco reais Trinta e cinco, trinta e oito reais Você leva aqui as blusas da Kiki O atacado dela a partir de três De três, quatro peças Vamos mostrar umas peças aqui, Kiki? Vamos Essa é uma blusa flamê Olha que linda, pessoal Linda Linda Quarenta reais Ela tem um detalhe aqui na manga, né Olha Tem uns coraçãozinhos aqui na manga Bem Bem discretozinho Mas tá linda Linda Quarenta reais Aí tem outras cores, né Kiki? Aí vai ter outras cores, né Kiki? Vamos mostrar essa aqui, Kiki? Que linda essa daqui Ela tá tirando outra cor aqui pra gente ver Olha isso aqui, pessoal Que linda É o mesmo modelo Caramelo Num tom de caramelo A manga, como eu falei pra vocês, olha Mescladinha Com os detalhezinhos de coração E tá bem bonito, assim De perto, assim, olha Tá muito bonito O tricô tá muito bonito Aí tem umas coloridona aqui, pessoal Muito chique Casaquinho Casaquinho Olha que fofo, pessoal Muito fofo Muito estreto Bem delicado Lindo Esse tá quanto, Kiki? Quarenta Quarenta Tá legal, hein? Muito bacana, Kiki Vai ter variedades, pessoal Isso é muito modelo Brilhoso Hum, aquele com fio meio brilhoso, né? Olha aqui, pessoal De pertinho Dá pra ver um pouquinho Que ele tem, assim Um certo brilho Não muito, né? Mas um certo brilho aí Aquele fio bem bonito Tá linda essa, hein? Tem mais cores dela, né, Kiki? Tem mais cores Olha aí O tanto de cores que tem dela, pessoal Tem várias cores Isso aqui é o quê, Kiki? Corrente Vamos mostrar uma dessa? Vamos É primeira linha, viu? Primeira linha Não é polieste, não É linha Linha mesmo, né? Não é polieste Porque tem umas aí que é imitação, né? É polieste Tá muito bacana aqui, ó A blusa Tem variedades aqui de cores, olha aqui Várias cores Várias cores Aí dela vai ter esse verde aqui Nossa, esse verde aqui tá show, né? Aquele verde militar, olha, com a corrente Isso Vai ter no mostarda, né? No rosê No rosê Várias cores Preto E essa aí é o quê, Kiki? É um casaco cardigan, né? Isso Nossa, que lindo, Kiki É Quanto tá esse? 38 38 Lindo Tá lindo, Kiki Muito bonito mesmo E tem mais cores, né? Tem Tudo isso aqui de cores Olha isso aqui, gente Tudo isso aqui de cores Isso A banca da Kiki Fica aqui, olha No Shopping New Bancas Fica aqui uma banca de esquina Olha, pessoal Fica aqui a banca de esquina Muito bacana Com muitas novidades Que ela Tá sempre chegando novidades aí Tá? Modelos novos Pra você estar conferindo Esse vestido aqui Vamos mostrar esse mostarda aí Kiki Esse vestido tá lindo, hein? Mostrar uma outra cor Esse vestido Tá show Modal, né? Isso Ele tá? É o quê? Dá 45 45 no atacado Muito bonito, Kiki Muito legal mesmo Mostrando de novo O contato da Kiki aí Pra você estar Tirando a dúvida Tá? Fazendo o pedido Ela faz envio pelo correio A partir Acima de 10 peças Acima de 10 peças Acima de 10 peças Ela faz envio pelo correio E também entrega no ônibus Ok, pessoal? 40 O preço dela aqui é maravilhoso Ela arrasa aqui na coleção 10 anos no mercado Tá mais de 10 anos no mercado Vocês podem confiar E tá fazendo o pedido Tá? E é tudo corretinho mesmo Bem correto ela é E que é um amor aqui, gente Gente, eu vou ficar por aqui hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa uma curtida aí no canal Pra tá me ajudando na divulgação do canal E se inscrever em vocês Que não são inscritos Tchau, tchau, beijo, beijo